Esse é o One Capsule, e nós vamos falar sobre o maravilhoso mundo habitado apenas por mulheres, que segundo o Fernando Reynac, já é possível você ter um mundo só habitado por mulheres. Pra que homens? Afinal, homens só causam dor de cabeça, só causam problemas, são machistas, o patriarcado e coisa e tal. Que tal a gente acabar com os homens? Deixar só as mulheres, não é mesmo? Vamos explorar essa possibilidade. Essa notícia foi sugerida por Speed Room do Molusco para acabar com o país. Luiz, Moisés Castro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que ele coloca aqui é que os avanços da genética nos permitem imaginar mundos distópicos cientificamente plausíveis. A ficção científica está lotada de mundos distópicos, desde os inocentes recheados de super-heróis até os bizarros. Mas, bem, existem alguns que ele fala que, na verdade, você pode ver, ele fala aqui que algo que já é possível hoje em dia. Não é impossível não, que é você fazer a fertilização de um óvulo feminino com o material genético de uma outra mulher. Isso já foi até feito, já fizeram até experiência com isso aí em animais. Mas, em tese, é possível fazer no ser humano também. Ou seja, seria uma criança que nasceria de duas mães. Ah, mas não dá para fazer o mesmo com dois pais? Um pai dá o material genético também, coisa e tal? Olha, em tese, até pode. O problema dessa história é o seguinte, porque o óvulo só tem na mulher, não tem um óvulo no homem. Mas existem maneiras de você pegar uma célula específica e também desenvolver ela como um óvulo. E daí daria também, em tese, para fazer a mesma coisa com homens. O ponto que ele coloca aqui é que a questão é que só a mulher tem útero. Então, seria possível os embriões serem implantados no útero da fêmea e gerarem camundongos saudáveis. Ou seja, seria possível um mundo só com mulheres? Por quê? Porque você teria o útero, mas não seria possível um só com homens. Embora, como eu falei para vocês, isso não está muito distante também, porque já existem desenvolvimentos de úteros artificiais por aí. Então, em tese, em algum momento, é possível também imaginar um mundo apenas com homens. E será que é isso mesmo que a gente quer? O cara coloca aqui uma coisa do tipo, não, por quê? Agora imagine um mundo habitado somente por mulheres, onde casais de mulheres concebem seus filhos sem interferência dos homens. Isso vai acabar, os homens se tornaram inúteis e coisa e tal, não servem mais para nada. Dá até um filme isso daqui, coisa e tal. Enfim, a história, eu concordo com ele, como cientificamente é possível isso, como também é possível um mundo só de homens e coisa e tal. A questão toda é, o curioso é que ele fala que, bom, supostamente agora, dadas todas as críticas à masculinidade tóxica e agressividade e brutalidade masculina, talvez esse seja um bom caminho para a humanidade. Ou seja, o que o pessoal fala é, está vendo, esse negócio de ser homem é ruim mesmo, não serve para nada, vamos partir para isso acabar com os homens e ficar só as mulheres mesmo. E tem mulheres, tem feministas radicais que acham exatamente isso, que o mundo, o homem é muito bruto, é muito agressivo e coisa e tal. O mais curioso dessa história é que eu tenho alguma experiência, eu tenho algumas amigas que são lésbicas e que, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência também, mas as brigas entre elas são muito mais violentas do que você costuma ver entre briga de homem e mulher, é impressionante. É uma coisa realmente chocante isso, né? Enfim, eu não sei desse negócio da mulher ser mais agressiva ou menos agressiva que o homem, esse tipo de coisa, eu não acredito muito nisso não. E ele fala aqui também, engraçado, que isso daria um bom filme de ficção, né? História do último homem em sua busca por uma mulher disposta a copular, daria um ótimo romance e coisa e tal. Mas ele não sabe, talvez, que já existe isso, já existe um filme, já existe um seriado, inclusive eu fiz uma crítica a ele lá no meu canal Tomate na Mão, se você não sabe, eu tenho um canal Tomate na Mão, que eu faço crítica de filmes, seriados e coisa e tal, também sempre dando o ponto de vista libertário da coisa. E eu fiz esse vídeo justamente sobre essa série Y, o último homem, que é lacração demais, mas ao mesmo tempo, lacração não o suficiente. É um mundo só de mulheres, não é? Lindo, né? E quem se identifica como mulher? O que acontece? Aqui, ó. Então, todos os dias seria o dia da mulher e o feminicídio desaparecerá. Quando a mulher mata a mulher também é feminicídio, você sabia? Então, não desaparecerá, não continuará tendo o feminicídio do mesmo jeito, da mesma forma, esse tipo de coisa. Aliás, é muito engraçado esse conceito, porque eles colocam como se toda morte de mulher fosse feminicídio, o que é um erro. Em tese, feminicídio é quando a mulher é morta por ser mulher. Sei lá, o cara chega ali, não, eu não gosto de mulher, ele vai lá e mata a mulher. Eu não consigo ver muito isso acontecendo, não, mas enfim. Esse é o conceito legal da coisa, né? No entanto, o que eles acusam na prática é qualquer morte de mulher é feminicídio. Igual isso daqui, ó. WhatsApp concentra de ataques misóginos a mulheres na política, né? E aí fala que várias mulheres são criticadas no WhatsApp por misoginia. A Dilma Rousseff é a mais citada. Eu queria entender isso daqui, porque o que eu falo é o seguinte, se você critica a Dilma Rousseff por ela ser mulher, tudo bem, é uma coisa. Agora, a maior parte das críticas que eu vejo a Dilma Rousseff é por ela ser burra, por ela ter feito um monte de merda na economia e ter cagalhado o país inteiro quando era presidente. Isso não tem nada a ver com ela ser mulher ou não ser mulher. Isso é uma crítica a ela. Ela é uma política. Ela fez as coisas erradas, merece ser criticada por isso. No entanto, eu diria que a maior parte disso daqui é crítica exatamente desse tipo. Ah, mas se você criticar uma mulher, você está sendo misógino. Como? Não, não está. A mulher quer participar da política? Ela quer aparecer e não pode ser criticada? Que história é essa? Isso é absurdamente injusto. Isso leva ao mundo de uma ditadura completa, que você não pode criticar a pessoa, né? Aí coloca aqui também críticas a Damares Alves, Michele Bolsonaro, coisa e tal. Eu não sei quais são essas críticas, mas é o que eu te falo pra você. É o mesmo fenômeno do feminicídio. Era pra ser a morte da mulher apenas por ela ser mulher. Se ela morre, sei lá, em alguma outra situação, não é feminicídio. É simplesmente um homicídio. No entanto, hoje em dia, morreu, mulher morreu, é feminicídio. Aqui da mesma forma. Então, alguém criticou uma mulher é misoginia. Não, não deveria ser misoginia quando você critica a mulher por ela ser mulher. Tipo, dizer que a mulher não sabe guiar. Isso tem também, tá? Tem gente que critica também a mulher nesse sentido, né? Ah, a Dilma fez uma baliza errada, não sei o que lá, se criticar ela porque é mulher. Tá vendo? Mulher dirige mal, coisa e tal. Esse tipo de coisa seria uma misoginia. Seria uma crítica à mulher por ela ser mulher. Agora, não é isso. Eu não acredito. A maior parte das críticas à Dilma é porque a Dilma foi uma idiota mesmo, né? Como é tradicional, o Globo aqui, ele fala como você educar filhos e filhas antimachistas. Quatro dicas essenciais. Aí falam umas besteiras aqui que não tem nada a ver, na verdade. Mas eles falam que o importante é mostrar que não tem diferença, não tem coisas de homem, coisas de mulheres e coisa e tal. E o grande obstáculo que eu vejo nisso daqui é aquele estudo que teve lá na Noruega, que o pessoal mostrou no Brainwash, né? O pessoal mostrando que crianças, meninas e meninos com seis meses de idade, antes de ter qualquer interação mais significativa, as meninas já preferem determinados tipos de brinquedos e os meninos já preferem determinados tipos de brinquedos, na média. É lógico. Sempre tem meninas que gostam de coisas de outro lado, coisa e tal, isso não quer dizer nada. Mas, na média, a maior parte das mulheres, meninas, de seis meses, seis meses, a criança ainda nem chegou no mundo agora, nem sabe ainda o que acontece no mundo. E aqui o pessoal fica com a impressão de que não, são os pais que ficam colocando os estereótipos na cabeça dos filhos. Não, não é, isso tem, é uma coisa que já vem em grande parte genética, né? É o que o pessoal fala, o comportamento nosso tem três determinantes. Primeiro é genética. O segundo é a criação. De fato, influencia alguma coisa, mas não é só a criação. O que eles colocam aqui é como se fosse só a criação que fizesse isso. Não é. E o terceiro fator é aleatório. Não interessa, pode ter uma genética tal e ter uma educação tal e sair de um outro jeito completamente diferente, porque tem um componente aleatório também na sua, na forma como a criança desenvolve isso. Quem já foi pai, quem é pai, sabe disso, porque você cria os filhos igualzinho e sai cada um para um lado, né? Teoricamente tem uma genética parecida, porque é filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas sai cada um para um lado. Por quê? Porque tem um fator aleatório também. A criança acaba desenvolvendo de formas aleatórias nisso daí. Enfim, acho uma besteira isso daqui. Fica dando a entender que os pais é que colocam na cabeça dos filhos o comportamento machista, quanto a maior parte deles já é genético, então não tem esse negócio de totalmente isolar uma coisa da outra. E o mais engraçado é você chamar de antimachistas. Por quê? Porque você podia chamar também de antifeministas, né? Para pra pensar. Se o objetivo dela na matéria era dizer apenas que tem que ser igual ao tratamento, que você não pode diferenciar meninos de meninas, por que antimachista? Teria que ser antifeminista também, né? Antissexista, talvez. Enfim, o que você percebe dessas coisas aqui é que o motivo pelo qual o pessoal está querendo fazer aqui a lei da misoginia e a lei da misandria, o Senado já cortou fora aquela enquete, falou que não tem lei da misandria, esquece isso, não vai ter isso, mas misoginia tem. Bem, misoginia hoje já é reconhecido como crime pelo STF, que equipara ao racismo, e agora eles querem fazer também uma lei para isso, que não vai mudar nada, vai basicamente codificar o entendimento que já existe do STF, então meio que não vai mudar nada essa lei aqui. Mas você pode ter certeza que quando aprovarem vão fazer um escarcel, porque realmente o machismo é uma coisa errada e coisa e tal. E o que você vê nesse tipo de coisa? Realmente a impressão que dá é aquela imagem de que as características masculinas são ruins. E o problema dessa história é o seguinte, é que não, as características masculinas são importantes dentro da sociedade. Não estou dizendo que homens não tem um defeito, tem um monte de defeitos, é lógico, mas achar que todos os problemas são problemas do homem e nenhum problema é problema das mulheres é uma visão simplista e errada no final das contas. E principalmente, injustas, não se faz injustiça punindo pessoas preventivamente, achando que a característica da pessoa está errada e coisa e tal. Eu acho que o pessoal está cometendo um erro com isso daqui. Enfim, minha opinião é que misoginia é algo terrível, não deveria ser feito de forma alguma, assim como misandria também é algo terrível, não deveria ser feito de forma alguma. Homens são seres imperfeitos, é verdade, mas mulheres também. No final das contas, o complemento, a união dessas coisas é que faz a nossa sociedade como a gente conhece ela hoje. Não é achar que uma parte é dispensável, é no mínimo arriscado. Machismo no sentido de preconceito contra mulheres é algo errado. Agora, a pessoa ser um homem, ter características masculinas, isso não é errado. As pessoas nascem assim, isso é normal, isso é necessário na sociedade. O pessoal tem que tomar cuidado onde está querendo chegar com isso daí, porque o que vai chegar é numa sociedade disfuncional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.